Essa troca de tiros aconteceu por volta das 7h10 da noite. Desta segunda-feira, foi na 4ª Travessa da Sé, ali no bairro Centenário, região do Monte Bom Jesus, aqui em Caruaru. O menor Victor Micael Santos de Azevedo, que era ex-interno da Funase, tinha 16 anos de idade e foi morto nessa troca de tiros com policiais militares do primeiro Biesp. Inclusive, ele estava com um revólver calibre .32, com quatro munições, sendo três intactas e uma pinada. O delegado-chefe da 3ª Divisão de Homicídios do Agreste, que inclusive é responsável por todo o Agreste, também pela Zona da Mata, Dr. Eric Costa, está de plantão na DEA, a Divisão Especial de Apuração de Homicídios. Doutor, os policiais reagiram à injusta agressão. Foram recebidos a bala, inclusive a informação de que o Victor Micael estava acompanhado de mais dois indivíduos que, inclusive, poderiam ter matado algum desses policiais, doutor. Exato. Foi uma situação que a gente, inicialmente, apura como um confronto. Os policiais estavam fazendo patrulhamento ali no Morro Bom Jesus, um local que a gente sabe que é um ponto com muito tráfico de drogas. A polícia vem realizando direto trabalho ali no enfrentamento dessa atividade criminosa. A gente sabe da violência que tem, de certa forma, atingido os moradores daquele bairro. A polícia militar vem exercendo, fazendo um papel muito importante ali no trabalho de segurança daquela região. A gente tem mantido contato frequente com o comando da polícia militar, justamente porque ali é uma região muito sensível na cidade. É um local onde ocorre muito homicídio. Na data de hoje, os policiais estavam fazendo esse trabalho lá, fizeram progressão no local, no intuito de efetuar a prisão de traficantes que ocupam aquela escadaria ali, realizando a venda de drogas e, muitas vezes, acabando cometendo homicídios justamente naquele local. Os policiais se depararam com a vítima, no caso, vamos tratar de vítima, mas estava armado e enfrentou os policiais. Levou a pior, né? Levou a pior, na verdade, quem levou a pior. Acabou realizando disparo contra os policiais, os policiais evitaram essa agressão, acabaram atingindo esse menor de idade, levou, foi socorrido até o hospital, mas, infelizmente, veio a óbito lá no local. Pô, doutor, e o preço, né? O sujeito recebe o policiamento à bala, pediu para morrer. É, o enfrentamento com as suas policiais nunca pode ser uma opção da criminalidade. Dificilmente o policial não tem vantagem. O policial é preparado, o policial tem o ensinamento justamente para esse enfrentamento. A gente sabe que, muitas vezes, ocorrem tragédias com policiais que acabam falecendo em decorrência desse confronto. A gente nunca espera isso, nunca torce para isso, nunca quer isso. A gente sabe também que, muitas vezes, ocorrem confrontos aqui na cidade, principalmente em relação aos criminosos com envolvimento no tráfico de drogas. São pessoas que estão fortemente amadas, principalmente naquele local. Desde o ano passado, a gente vem enfrentando o tráfico de drogas ali, realizando operações. Nós tivemos duas ou três operações de grande porte ali, naquela região ali. E vamos continuar mantendo esse trabalho. E quem realmente quiser enfrentar a polícia militar, a polícia civil ou qualquer outra força de segurança, que arque com as consequências. Então, no seu entendimento, doutor, os policiais agiram no estrito dever legal. Exato. Legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal, inicialmente, é óbvio que tudo vai ser apurado. A gente tem como princípio, não só porque envolveu a morte num confronto com policiais, mas nós fazemos uma investigação, uma apurada de tudo, tudo que ocorreu. Geralmente, a gente faz também, futuramente, a gente faz uma reconstituição no local do crime, justamente para evitar qualquer tipo de discussão acerca de abuso de autoridades policiais. Nesse momento, nada, mas absolutamente nada, evidencia qualquer tipo de confronto com a aversão que os policiais apresentaram. Foi apreendida uma arma de fogo, arma de fogo com quatro munições dentro, quatro histórios dentro, um deles deflagrado, o que indica que realmente o menor atirou contra os policiais. Doutor, para corroborar essa questão que esse menor era envolvido em delitos, o pessoal puxou aqui a ficha criminal dele, várias passagens pela FUNASE, tráfico de drogas, receptação. Então, era um criminoso quanto mais, podemos dizer assim. Exato, infelizmente, apesar da pouca idade, 16 anos de idade, mas já em volta ao crime, desde praticamente do início da adolescência, é uma situação realmente muito triste, que vem acontecendo com os nossos jovens, que acabam optando, em vez de optar pelo trabalho, pelo estudo, acaba optando pela situação mais fácil que seria o envolvimento com o tráfico de drogas, achando que é um dinheiro fácil, que é uma vida fácil. Infelizmente, muitas vezes acaba tendo esse fim. Ok, muito obrigado. O doutor Eric Costa, chefe da 3ª Divisão de Homicídios do Agreste, que está de plantão na 10ª Divisão Especial de Apuração de Homicídios. Repetindo, Victor Micael Santos de Azevedo tinha 16 anos de idade e morreu numa troca de tiros com policiais do 1º Biesp, nesta noite de segunda-feira, aqui na cidade de Caruaru. As imagens são de Luiz Henrique, repórter Adielson Galvão. Obrigado. Obrigado.